Olá! Vocês têm aí uma gelatina dessas aqui, eu não vou colocar a marca, mas dessas de saquinha ou de caixinha na sua casa? Então, eu tenho aqui três sabores e um diferente com gelatina neutra. Então, eu quero passar para vocês uma receita de mousse, um mousse feito com extra-gelatina, muito saboroso e muito simples e fácil de fazer. Você quer aprender a fazer esse mousse? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer essas maravilhas. E depois eu vou explicar no final do vídeo o que eu fiz com isso aqui e vou falar o que eu vou fazer com isso aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Inscreveu? Ative o sininho para receber as notificações de futuros vídeos que sempre estou postando. E compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda bastante o nosso canal. Essas receitas básicas que dá para você fazer aí na sua casa ou até para você colocar nos seus bolos e vender. E vamos para o passo a passo? Segue o passo a passo! Bom, aqui eu já tenho a gelatina dentro de um bol. Eu vou colocar a polpa já aquecida. Eu fervi a polpa e fervi o leite. Por que ferver a polpa? Para tirar a acidez dela. Mas se você fizer com morango, você faz uma geleia ou você pode fazer com morango batido no liquidificador e deixar ele bem moído. E aí você vai tirar a polpa na medida que tem aqui na receita. Aqui eu fervi essa polpa. No caso que se eu não fizer com ela quente, eu acrescento o leite primeiro na gelatina para derreter a gelatina. Como eu fervi a polpa e fervi o leite, eu vou colocar a polpa primeiro e vou misturar aqui para já derreter a gelatina. Na sequência, já vou colocar também o leite já fervido. Ele está quente. E vou mexer bem para não talhar. Se caso talhar, você pede colocando no liquidificador e bate que ele volta ao normal. Ou com mixer. No caso aqui não talhou. Agora vou reservar enquanto eu bato o chantilly e vou colocar o chantilly e creme de leite junto aqui. Então vamos reservar aqui e bater o chantilly. Já tenho aqui dentro do bowl, esse vai ser o de abacaxi. Então para fazer o de abacaxi, já tenho aqui a caixinha de gelatina sabor abacaxi. E vou colocar o leite já fervido. Aqui eu já tenho a polpa também fervida e tenho o leite fervido. Eu vou colocar o leite primeiro. Estou fazendo esse contrário do de morango. E agora vou colocar a polpa também fervida. Aqui também eu fervo a polpa para que? Para tirar, para que possamos tirar a acidez da polpa. Como eu falei no de morango, se talhar, é só colocar dentro do liquidificador e bater um pouco e volta ao normal ou com mixer. Já está pronto. A de abacaxi. Agora vou reservar ele para que possamos bater o chantilly. Vamos fazer agora o mousse de maracujá. A gelatina de maracujá já está aqui dentro. Vou colocar a polpa de maracujá fervida, que é suco concentrado de maracujá. Ou vocês podem fazer aí do próprio fruto. Vocês podem tomar o maracujá. Peneira, tira a semente. Se quiser fazer com a semente, também pode fazer. Bate bem ele e tira a polpa na medida que a receita pede. Aqui eu já misturei, já derreti a gelatina. Agora vou agregar o leite. Se eu deixo parado, acontece que ele vai talhar o leite. Então vou mexer rapidinho para não talhar. Agora vamos reservar e esperar esfriar e bater o chantilly. Para fazer o de chocolate, eu tenho aqui a gelatina sem sabor. Já com açúcar misturado nela. Para que não pelote, fiquem aquelas pelotinhas. Então eu misturo um pouco de açúcar, que facilita a minha vida. Tenho água aqui. Agora vou colocar a gelatina aqui para hidratar ela. Enquanto hidrata a gelatina, nós vamos ferver o leite e colocar o chocolate em pó e o leite. Aqui vamos deixar reservado para hidratar. Aqui eu tenho o chocolate em pó, já com o açúcar, que eu vou colocar aqui dentro do bowl. Tenho aqui já o leite fervido e o chocolate aqui misturado com um pouco de açúcar. Por que coloquei açúcar? Porque facilita a minha vida aqui na hora de misturar aqui o chocolate com leite. Então eu vou dissolver primeiro o chocolate com açúcar com um pouquinho de leite. Para que fique mais fácil do chocolate entrar aqui no mousse. Se você quiser colocar sem fazer isso aqui, não tem problema. Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor. Ok? Aqui eu estou explicando de um jeito que o chocolate vai entrar melhor. Aí sem ficar pelotinhas e grumos no nosso mousse. Bom, já está pronto aqui. Agora vou adicionar todo o leite. O leite já está fervido. Já agregou tudo, já está praticamente pronto. E a gelatina já está hidratada. Agora eu vou colocar aqui. Não preciso levar ela no micro-ondas porque o leite já está quente. Então ela vai derreter aqui e vai ficar melhor ainda. Agora ela vai derreter aqui dentro porque o leite está quente. E a gelatina sem sabor, ela tem uma tendência a ficar mais fraca se você aquece demais ela. Então eu não quero aquecer demais ela. Quero que ela aqueça a temperatura boa. Com o leite já fervido aqui, ela está boa. A temperatura está boa para derreter essa gelatina. Então agora que ela já derreteu. Agora eu vou reservar também para esfriar. E vou bater o chantilly para colocar junto com o creme de leite aqui na mistura. Então vamos reservar e bater o chantilly. Bom, eu tenho aqui 600 gramas, 600 gramas, 600 ml de chantilly. Que eu vou fazer as quatro mousse e depois eu reparto 150 para cada chantilly. Já está bem gelado. Bom, eu já coloquei aqui as 600 gramas de chantilly ou 600 ml. E vou bater esse chantilly agora. Coloquei aqui o chaleiro. Já temos o chantilly batido, já temos o creme de leite e já temos aqui a gelatina já fervida e fria. Ela já está fria, está líquida, mas está fria. Eu vou colocar o creme de leite dentro e vou misturar bem. Primeiro eu coloco o creme de leite. Quando o creme de leite estiver totalmente dissolvido dentro da gelatina, nós vamos acrescentar o chantilly. Já misturamos completamente aqui o creme de leite, agora vamos colocar o chantilly já batido. Tem que ser no ponto mais ou menos mole, não pode ser no ponto firme. Esse chantilly é aquele chantilly de caixinha, eu não vou dar a marca dele, mas vocês podem fazer com o qual vocês quiserem. Coloquei aqui, agora com a ajuda de um fuê. E aqui vocês podem agregar morango, pode fazer geleia de morango e colocar aqui dentro. Eu aconselho vocês a fazer uma geleia de morango depois que estiver pronto, deixe ela esfriando. Coloque aqui umas 100 gramas de geleia de morango, um pedacinho de morango. Gente, fica maravilhoso. É uma dica que eu dou para vocês quando fazerem esse mousse. E outra dica é não usar a trufa, a não ser que você vá fazer uma trufa e conservar ela na geladeira. Caso contrário, não use a trufa, porque é um produto que tem que estar dentro da geladeira. Eu sei que muita gente vai me perguntar se pode fazer trufa, eu aconselho não, mas se vocês quiserem fazer trufa, a não ser que vocês vão manter na geladeira. Porque é uma mousse bem gostosa, muito saborosa. E quanto mais sabor vocês agregar nela, melhor ela fica. E feita com gelatina saborizada, gelatina de caixinha. Agora vamos preparar a de abacaxi. Vamos preparar a de abacaxi agora. A gelatina já está fria, esfriou. Eu vou colocar o creme de leite dentro da gelatina. Como eu fiz o mesmo processo que eu fiz com a de morango. Vou mexer bem aqui para ela dissolver toda a gelatina. Agora eu vou colocar o chantilly já batido. O chantilly aqui, são 150 gramas de chantilly batido. Ponto mole, como vocês estão vendo, não é um ponto duro, é um ponto firme. É um ponto mole, chantilly de caixinha e um conselho que eu dou também para vocês. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de açúcar, eu não coloquei. Mas se vocês quiserem colocar um pouquinho mais de açúcar no chantilly, não coloquei porque ele já vem com um pouco de açúcar, chantilly de caixinha. Então por isso eu não coloquei, mas se você quiser que fique um pouquinho mais doce, acrescenta um pouquinho de açúcar no chantilly. Olha só que chantilly, que mousse maravilhoso que ficou. Bom, como no outro eu não coloquei nada de morango a não ser a polpa, e eu falei para vocês que podem colocar fruta, nesse aqui eu vou colocar um pouco de fruta cozida de abacaxi, para mostrar para vocês que pode fazer isso, tá bom? Então aqui eu já tenho 100 gramas de polpa, já eu cozinhei o abacaxi. Aqui tem mais ou menos metade da metade do abacaxi. Tem um pouquinho de caldo aqui, vou colocar junto, dá mais sabor também. E vou agregar essa polpa aqui dentro. Agora eu vou misturar aqui no mousse, vai ficar fantástico esse mousse aqui depois. Ele vai dar mais uma amolecidinha aqui por causa do cacau do abacaxi, mas ele vai firmar normalmente como vai firmar o de morango. Se vocês não quiserem colocar a polpa, não precisa colocar. Coloca se você quiser, é opcional, tá? Para mim fica mais saboroso com a polpa de abacaxi aqui dentro, vai ficar muito mais gostoso. Está pronto aqui o nosso mousse de abacaxi. Agora vamos reservar ele do lado ali e vamos fazer o de maracujá. A gelatina já está fria também do de maracujá. Vou colocar... Vou colocar agora o creme de leite. O creme de leite é o de caixinha, aqueles UHT. Não é o fresco. O fresco aqui em São Paulo é muito difícil de achar. Mas na região que você estiver, se tiver o creme de leite fresco, pode usar o creme de leite fresco. Esse também fica muito gostoso. Fica muito mais gostoso porque ele tem um teor de gordura maior. Aqui eu já misturei o creme de leite. Vou misturar agora o chantilly. Agora vou misturar o chantilly no mousse. E está pronto o mousse de maracujá. Então, sem complicação, agora vamos fazer o de chocolate. O de chocolate, o chantilly já está aqui dentro. É o chantilly que eu tinha batido totalmente. Então eu distribuí para os outros três mousse. Dividi certinho. Agora vou fazer aqui o de chocolate. Vou colocar o creme de leite aqui dentro. E agora vamos colocar todo o nosso chantilly aqui dentro. Para ver a diferença, quando você coloca uma coisa ácida nesse chantilly de caixinha, ele engrossa. Como aqui não temos nada ácido, ele ficou líquido. Mas fica também perfeito. Agora vamos deixar ele endurecer. E para usar, depois ele vai estar mais firme para usar. Aqui é um mousse que para você colocar aí, para fazer uma torta congelada e você quer usar num silicone, fica perfeito aí esse mousse. Está vendo? Maravilhoso. Eu vou incrementar esse mousse e vou fazer aqui quatro tubinhos para mim fazer um rocambole. E vou utilizar aqui um rolinho desse de pasta americana, seja a circunferência que você desejar, se você fizer. E aqui eu tenho acetato. Cortei aqui 12 centímetros de acetato. Vou colocar o rolinho aqui dentro. E vou fechar aparelhando aqui as pontinhas. Com o durex, eu vou fechar bem as pontas para que fique firme o rolinho aqui dos dois lados. E vou fechar também a parte central aqui todinha com o durex. Vou fechar todinho esse rolinho para que não haja vazamento aqui do mousse que eu vou colocar aqui dentro. Fechei, fechei, está fechadinho. Aqui ficou um cubinho para que eu possa colocar a mousse aqui dentro. Agora eu vou pegar um pedaço de plástico filme. Não precisa ser muito grande, só um pedaço para fechar um dos lados. E vou fazer duas dobras desse plástico filme. E vou colocar uma das pontas. Deixa sempre aqui para você puxar, se você colocar tudo para dentro. E depois se você colocar o plástico filme aqui dentro, aqui fechar aqui, não vai ter como tirar ele. Então eu já deixo um pouquinho para fora aqui, que dê para me puxar. E vou fechar aqui o rolinho com o plástico filme. Vou fechar a boquinha dele bem fechadinha, sem apertar para não perder a sem conferência. Aqui é só para não vazar o mousse. E aí com o auxílio de um durex, eu vou fechar. Fecha bem para não dar vazamento. E está pronto aqui. E vou tirar o tubinho daqui de dentro agora. Retirei o tubinho, ficou um cartuchinho de acetato para que eu possa preencher com o mousse. Então eu vou preencher o mousse aqui para vocês verem como ficou. Então aqui já está brevemente fechadinho todo. Eu vou colocar o mousse que ainda está mole, o de molho, o de chocolate. Eu vou colocar ele aqui dentro. E vou preencher totalmente. Como já está pronto aqui, eu vou reservar ele aqui. E vou colocar uma alta camada de plástico filme por cima. Para fechar ele bem fechadinho. E vou mostrar como que eu coloquei aqui para ele ficar em pézinho. Eu peguei os três mousse. E coloquei ele no meio aqui. Me ajuda aqui para ele não ficar caindo. E aí eu pego o plástico filme. E vou fazer isso aqui. Vou colocar ele. Não importa como você vai colocar ele aqui. O importante é que você vai colocar o plástico filme aqui. E não vai apertar para não deformar a circunferência que a gente precisa aqui. Deixa bem fechadinho. Com um pedaço de durex. Vamos fechar ele completamente. Bom, já terminei aqui esse. Vou tirar os mousse daqui. E ficou pronto aí o nosso tubinho de chocolate. Agora eu vou colocar para congelar esse tubinho. Vou fazer os três sabores também. Morango, abacaxi e maracujá. E vou levar para congelar. E depois vamos fazer uma sobremesa maravilhosa no próximo vídeo. Com esses tubetes de mousse. Aqui é o de chocolate. Agora eu vou preparar os outros sabores. Eu vou aproveitar aqui o de abacaxi. Ainda está um pouco mole. Ele já está firmando. Como ele já está um pouco mais firme. O de maracujá, o morango e o abacaxi. Como eles são ácidos. Eles ficaram um pouco mais firmes. Então para mim colocar aqui dentro. Eu vou usar aqui. Vou utilizar cartuchinho de papel manteiga. Ou um saco de confeitada. Aquele descartável. E vou colocar o mousse aqui dentro de abacaxi. Agora eu vou fechar aqui o papel manteiga. Mais ou menos que preenche aqui dentro. E aí eu coloco aqui na ponta. E solto o mousse lá para baixo. Está vendo como é simples fazer? Aí vamos dar uma batidinha para que o mousse agregue todinho aqui dentro. E vamos fazer o mesmo processo com o plástico filme. Vamos fechar aqui em cima também. Vocês podem também fazer assim. Fazer isso. E está pronto aí. Só colocar um durex. Fechar bem para não vazar. E está pronto também o de abacaxi. Agora vamos colocar os tubetes. Tem aqui o de chocolate. O de abacaxi já pronto. Agora eu vou fazer o de morango e o de maracujá. Terminamos o vídeo. Vocês viram que moleza que é fácil de fazer. É simples para fazer. E vocês podem utilizar esse mousse aqui para fazer entremer. Vocês podem fazer mousse. Nem potinho, nem copinho para você vender. Com esses mousse vocês podem fazer bolo no pote. Vocês podem fazer diversas coisas. Fatias, bolo e outras coisas que vai na geladeira. Que esse mousse possa ficar gelado. Então faça, se divirtam. E se você gostou desse vídeo. Já deixa seu like para nós compartilhando também. E se inscrevendo se ainda não é inscrito. E o que é esses tubetes? Esses tubetes nada mais é que é um mousse que eu acabei de fazer. E eu coloquei dentro do acetato. Vocês viram como eu fiz. Vou congelar isso aqui. Porque no próximo vídeo eu vou fazer 4 rocambole. Presta atenção nesses rocambole que eu vou fazer. Que vai ser uma maravilha para vocês. E vou colocar isso aqui no meio do rocambole. Então vocês vão ver como é fácil enrolar o rocambole com tubete. Então eu quero dar essa dica para vocês. Se vocês querem aprender essa dica. Assista o próximo vídeo também. Que é do rocambole. Eu vou fazer um de chocolate. Vou fazer 4 receitas. Uma receita que eu vou fazer 4 sabores. 4 cores e 4 sabores para vocês. Vai ser o de chocolate, o de morango, o de maracujá e o de abacaxi. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fechar aqui os meus mousse. E vou deixar na geladeira. Para que eu possa usar na receita do rocambole. Que eu acabei de fazer para vocês. Se vocês não tem um pote desse, não precisa. Pode ser. Qual pote vocês quiserem. O importante é manter na geladeira. Porque é um mousse feito com gelatina. E ele, logicamente, se ficar muito tempo fora da geladeira. Ele não vai perder a consistência. Mas ele vai ficar mais mole. Então é muito importante mantê-lo na geladeira. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. O bom Deus que é sempre isso da gente. Que a gente compartilha os conhecimentos. E vocês também podem compartilhar os conhecimentos de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus que é sempre isso da gente. Fui!